Temos Domérez, Procurador-Geral de Justiça Vieto, 2021. Aplausos Depois de quatro anos, né? Quatro anos de bastante dificuldade financeira no Estado, a pandemia mudou muito os nossos planos, mas nós conseguimos, eu acho que com muita gestão e organização, desempenhar a função de que o Ministério Público estivesse ao lado da nossa comunidade, em todos os cantos do Rio Grande do Sul, atendendo a demanda que lhe era apresentado. E agora rumo à Brasília? Agora vamos continuar ajudando o Ministério Público, atuando lá nos processos que vão aos tribunais superiores e fazendo a sustentação das nossas teses, principalmente na área criminal, aí, contribuindo com a segurança pública do Estado. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos